Opa, bom dia Flávio, tudo certo? Então meu amigo, fiquei de te passar um videozinho aí da da autonomia que tá fazendo a Palio Adventro 1.8, né? Instalamos vapor injetado nela dia 6 na segunda-feira. Como eu te falei na viagem aí ela foi, meu Deus do céu, sem comentários. É muito econômica mesmo. Chegou a bater 20.2 aí em alguns lugares, mas a média é 19, 19,5 tá? Com ar ligado. Aí eu tô aí há dois dias andando aí na cidade fazendo meus corres e eu quero te mostrar a média dela aqui dentro aí, ó. 13.1, tá? Tô aqui dentro do sertão do Maruína, não corre, corre. Como eu vou entregar o carro hoje à noite? Tive que fazer o vídeo hoje, senão eu não conseguiria mais, tá? E assim, ó, vendi o carro e ia tirar o aparelho pra colocar no carro que eu tô comprando e o rapaz que comprou meu carro falou, não, não, eu te pago esse aí e deixo o aparelho. Então, é assim, cara, é muito bom mesmo, tá? Te agradeço aí, como eu te falei. Não consegui fazer o vídeo dela na estrada e não sei se eu vou conseguir, que eu não vou mais viajar com ela, mas 19, 19,5 é a média dela com o ar ligado e teve um momento que ela bateu 20.2, tá? Lembrando que aqui dentro ela nunca marcou mais de 8 km por litro e agora tá batendo 13.1, 13. Cara, se ela fazer 10, tá muito bom, mas é... já é um adianto. Tu me garantiu 20% aí, mas do 20% tá longe, tá? Valeu! FG, vapor injetado aí, ó, tudo de bom, cara!